Olá, eu sou José Nádizson, eu estou na Rússia 4 anos. Eu estou com a Rússia 4 anos, eu estou com a Rússia 5 anos, eu estou com a Rússia 5 anos, eu estou com a Rússia 5 anos. Eu sei, Lada é uma marca de carro, e que o lizgínca é uma tradicional dança, mas não é nada. O que é a música? Eu não entendo, o que ele pensa. O que? Eu não lembro, mas... Eu não lembro, viu Lada o Sedan na Cávaz? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que isso poderia ser popular em Brasília. Hítas melodias, divertidas, divertidas, lindos, lindos, lindos... Eu acho que... Eu acho que... É... O que é uma cultura? Nós, em Brasília, também há um parque de sozinhos sobre isso, mas não há de uma forma diferente. Por favor, acima de você, eu quero ver o próximo vídeo. Música 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 Ah, eu entendi. Este artist выступa na matca Krilha Zenit no final do período. Eu sei que ele é uma verdadeira de rosa em rosa em rosa. Música 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 24 E dur beralda sabi agi, vi agi Choro Rádnepi, sumpi, po-brats Sumpi, sumpi, sumpi Sumpi, sumpi, sumpi Sumpi, sumpi, sumpi Sumpi, sumpi Sumpi, sumpi Sumpi, sumpi Sura Danti Red I ne literacy No le 10 des azi Meu amigo, isso é muito bom vídeo. Essa é a música sobre Samaria, eu gosto muito do meu amigo. Eu não sei se você lembra essa música, mas ela é muito legal. Eu não sei, 18 anos atrás. 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 Eu não sei, 18 anos atrás.